Obrigado. Podemos sair um bocadinho dos Açores e vir agora para o continente, para o país todo. O que é que falta fazer agora, saindo daquilo que é o plano do Governo Regional dos Açores? O que é que uma pessoa como o Fausto Guite Abreu, que conhece tão bem estas matérias, que tem as mãos na massa, ainda por cima numa região económica, onde estes assuntos têm um peso muito grande, o que é que falta fazer em termos nacionais, para não ficarmos limitados a este plano de ação dos Açores? Nós temos que saber usar muito bem os fundos comunitários que temos no próximo quadro comunitário, porque não sabemos quantos mais quadros comunitários é que vamos ter. Portanto, entre agora e 2020, temos que ser sérios e produtivos na forma de usar estes recursos. Depois, julgo que temos que operacionar de facto o chamado cluster ou hipercluster, tirar o máximo de sinergias entre diferentes atores e pôr atividades que estão de costas voltadas umas para as outras, a falar umas com as outras. E, por exemplo, na comunidade científica, a partir de informação, por exemplo, às vezes é muito complicada de fazer, porque as pessoas são muito ansiosas das suas áreas, há uma série de centros de saber que nem sempre estão habituados com rivalidades, e o mesmo se passa também entre alguns grupos de empresas, e julgo que fazer pontes entre diferentes setores que hoje não estão a trabalhar em conjunto, garantir cooperação é um dos aspectos-chave. Isto e depois saber fazer os investimentos certos e tirar o máximo de proveito das ajudas comunitárias que vamos ter até 2020 e não sabemos depois o que acontece a seguir. Em termos de investigação, onde é que estão os maiores centros de saber nesta área em Portugal? Em termos de biologia marítima, de atividades ligadas ao marido? Não? Vamos esquecer de algum importante e depois estou a crucificar. Mas temos em Algarve, em Lisboa, em Aveiro, no Porto, nos Açores, na Madeira também. Estão em diferentes áreas, têm desenvolvimento diferente em cada área, mas temos abundantemente boa investigação fundamental e aplicada em várias áreas de biologia marinha e de ciências do mar em geral. Os Açores têm um potencial turístico muito grande, já começa a ser explorado, obviamente, e turismo sustentável, pelo menos essa imagem que passa e que é possível verificar no terreno, penso eu. Isto significa, avançando estes projetos, isto significa de alguma maneira que a imagem de marca dos Açores pode vir a sofrer uma pequena alteração para, precisamente, as atividades ligadas ao mar? Não, não creio que a atividade... Nenhuma das atividades, por exemplo, que eu vos descrevi aqui, vos parece despropositada a acontecer nos Açores, o que nenhuma delas não encaixa bem com a identidade marítima e atlântica das nossas ilhas. O turismo vai ter desafios próprios, aumento de visitantes agora com a liberalização do transporte de passageiros. Houve já uma evolução muito grande e, felizmente, nos Açores ocorreu de forma controlada muito do crescimento, por exemplo, do alojamento de estar nos turismos rurais, unidades pequenas, muito pitorescas e que oferecem, de facto, uma experiência única e de qualidade. Nós conseguiremos manter esta dimensão de sustentabilidade, de realismo, de não termos grandes grupos económicos a ficarem com o grosso do proveito desta atividade centrada em poucas mãos. Por exemplo, a Ilha do Pico tem dois ou três turismos rurais de excelência que são visitados por celebridades internacionais, que se deslocam nos seus jatos particulares, aterram na Ilha do Pico e, depois, as pessoas têm uma experiência encantadora que nem eu os conheço, não sabem, ao contrário de qualquer outra parte do mundo em que são conhecidas. As pessoas do Pico não lhes falam e estão ali no meio das pessoas a tomar banho num porto de pesca e não são incomodados. E julgo que nos Açores, em Ilha do Pico em particular, mas muitas outras ilhas têm potencial para continuar a absorver quantidades de turistas grandes sem se descaracterizarem. Obrigado. Mais duas questões. Mais uma questão também rápida. A zona económica exclusiva do continente, a área do continente, a subárea do continente, é muito visitada por navios de investigação científica estrangeiros. A minha pergunta é se na subárea dos Açores também há muitos navios de investigação científica e se é possível, enfim, à Secretaria de Estado promover que nesses navios embarquem cientistas portugueses, como julgo que está previsto nas autorizações que lhes são concedidas. Obrigado. 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 Os projetos científicos têm levado a bordo investigadores da Universidade dos Açores. E há o interesse também do Governo Regional e Central também de saber o que é que estes navios científicos andam a fazer e onde é que andam. E por isso os nossos investigadores também levam a missão de depois reportar exatamente o que é que foi feito e que tipo de aparelhos foi lançado e em que zonas é que andaram. Mas só tirando o proveito científico próprio tem sido bastante aproveitado pela Universidade dos Açores este tipo de plataforma que não é nossa, mas que como passa na nossa zona económica exclusiva permite-nos levar investigadores a bordo e depois desenvolver a investigação que nos interessa a nós. Obrigado. Mais alguma questão? Já não. Há pouco, no início desta nossa conversa, referiu alguns nupros sobre o peso destas atividades da economia açoriana. E, obviamente, indo este programa para a frente, esse peso vai aumentar certamente. Tem alguma projeção nessa área? Que contas é que faz o Governo Regional sobre a importância das indústrias ligadas ao mar em termos futuros? Não tenho uma estimativa concreta. A área das peças, como lhe disse, hoje é principal. Mas num futuro a 5 ou 10 anos, por exemplo, eu apostaria que a exploração de recursos minerais vai ter um peso crescente. Incluo nos recursos minerais, a potencial aproveitamento de hidrocarbonetos, de recursos energéticos fósseis que possam existir no fundo submarino. No médio prazo, nós estamos a apostar muito na biotecnologia marinha ligada ao mar, mas não sei se é credível que nos próximos 5 a 10 anos ultrapasse, por exemplo, o rendimento que hoje tiramos das pescas. Por isso, não temos verdadeiramente estimativas, temos identificadas as áreas que vemos como tendo potencial, criamos o quadro jurídico e de incentivos para que elas se possam desenvolver. E depois, enfim, existe um plano, mas as projeções também valem o que valem, desde que esteja preparado que haja flexibilidade para depois nos adaptarmos àquele setor que pareça ser o mais promissor e que não estejamos a fechar portas nenhumas, também não estamos demasiado preocupados em fazer projeções para uma área ser a mais importante, podemos estar enganados a ser outra. Os Açores têm de alguma forma algum déficit de recursos humanos qualificados nestas áreas? Agora, antes ainda desta formação, que vai ser feita pela Escola do Mar, certamente. Mas neste momento, os Açores são mais necessitários de recursos humanos qualificados nesta área do que existentários, digo eu? Mais ou menos em todas as áreas. Porventuras não em bio e na parte científica, temos de estar com uma comunidade científica bastante qualificada, mas nas pescas, por exemplo, temos um déficit de certificação ainda, vamos ter de certificar muitos dos nossos pescadores e nestas áreas emergentes em biotecologia e mania temos ainda pouco know-how. O que nos interessa mais do que investimento de empresas é o know-how, nós próprios temos alguns meios para os apoiar, mas não, enfim, são áreas completamente emergentes e nas quais num universo de 250 mil habitantes é muito complicado ter massa crítica. Eu estou pensando também se não haverá um déficit de comunicação dos Açores, das autoridades astorianas e do Governo Regional, destas atividades todas, destas oportunidades, dessa necessidade de alguma forma de recursos qualificados, já não digo para fora, para o estrangeiro, mas para o resto do país, nomeadamente para o continente, porque estas coisas não se ouvem falar cá. Seguramente, responsabilidade também dos mídias, da comunicação social, mas provavelmente também não há ninguém do lado de lá, tirando este tipo de iniciativas que são sempre, e a sua presença aqui hoje, que são sempre de saudade, não há ninguém de lá a comunicar para o resto do país, digo eu. Bom, é sempre mais desejável fazer um esforço de comunicação melhor. Algumas destas áreas são muito novas. A Escola do Mar foi decidida há duas semanas o investimento nela. O pacote de incentivos a empresas de biotecnologia marinha, o anunciei em outubro na Conferência Biomarino no Estoril, há pouco tempo, em que participei também precisamente para divulgar, num universo de 300 empresas internacionais dessa área, essa motivação do Governo dos Açores e esta oportunidade para empresas que queiram investir. Na área da aquacultura, o quadro jurídico, de facto, já existe há algum tempo. O fundo, portanto, o quadro de apoios financeiros não está definido ainda, portanto é um pouco precoce. Acho que podemos sempre comunicar melhor e fazer um melhor trabalho de divulgação, mas não sei se é isso em si que têm feito as coisas não avançarem em algumas áreas. Obrigado. Mais questões? Fala o fundo, uma. Uma hora e meia. Só uma pergunta um bocado técnica. Qual é o potencial térmico em gigawatts para a produção de energia nos Açores? A energia, a eletricidade será assim tão barata que se possam lá pôr indústrias de grande consumo de eletricidade? Lembremos-nos que um dia o da Apple quis construir painéis solares no SAR e transportar energia para a Europa. Poderá um dia as Açores transportar energia para a Europa? É uma pergunta técnica e eu não lhe vou saber responder ao potencial em gigawatts, mas posso lhe dar uma ideia do que é que se faz hoje. Diferentes ilhas, como lhes disse, nós temos nove redes elétricas fragmentadas. A Ilha de São Miguel, por exemplo, que tem geotermia já há vários anos a funcionar, tem cerca de 60% da sua eletricidade de fontes geotérmicas. A geotermia, como saberá melhor que eu, funciona um pouco como uma central nuclear. Está permanentemente a funcionar e, portanto, dá uma chamada base de produção elétrica. Depois, quando alguém liga ou desliga um interruptor ou uma máquina, temos que ter capacidade na rede para produzir essa tensão adicional e temos que ter um gerador de fogal óleo ou gás óleo que faz essa diferença. Contudo, tem-se feito esforço para cada vez mais dessa elasticidade ser produzida através de geotermia. Se instalarmos a indústrias consumidoras, julgo que não faltará potencial geotérmico na Ilha de São Miguel, seguramente, para abastecer uma porcentagem maior da rede de energia renovável. Uma vez estive numa conferência e perguntei, na altura trabalhava no Ministério do Ambiente e segui com interesses as questões de alterações climáticas, de créditos de carbono e de produção de energias renováveis aqui no continente. Estava eu baseado em Lisboa e perguntei, nos Açores, quando lá fui visitar, qual era a tarifa, que tipo de subsídio é que a energia geotérmica recebia, porque nós temos diferentes subsídios. A energia eólica recebe X, a solar recebe mais, porque está ainda numa fase menos económica. E olharam para mim de forma muito surpreendida e dizem, não, não recebemos nada. Esta é a forma mais barata de produzir energia nos Açores. É mais barato do que queimar fogo e óleo. É uma energia extraordinariamente barata, vive sem subsídio nenhum. E estou convencido que se espalhará para outras ilhas com potencial. Na terceira, por exemplo, está a ser feito agora uma série de estudos para o lançamento das primeiras experiências, para termos também exploração de energia geotérmica. Julgo que o baixo custo e a fase já relativamente madura da energia geotérmica nos Açores tem retirado um pouco o protagonismo à produção de energia offshore, que tem outros desafios, que é uma área que eu gostava de desenvolver também, não pus na minha apresentação a parte das energias. Estava indiretamente na questão da plataforma offshore potencial de pôr uma turbina eólica, mas entre o eólico terrestre e a geotermia já há uma cota grande de renováveis que se consegue pôr em funcionamento. Julgo que estamos um bocado longe para transferir a energia mesmo em alta tensão do arquipélago para qualquer outro mercado interessante, mas do Saara para a Europa se calhar é algo mais simples. Não sei se com fotovoltaico ou com solar térmico, com turbinas a vapor, não haverá outras formas mais eficientes, mas é um sonho interessante poder ter o deserto do Saara como uma forma renovável de abastecer a Europa da energia elétrica. Nos Açores não estou a imaginar que haja potencial para abastecer mais do que diz-lhes nesta fase. Obrigado. Última oportunidade para questões antes de acabarmos. Não há. Foi sucessivamente esclarecedor. Eu ia terminar a nossa conversa aqui. De facto, voltando um pouco ao início, há um consenso muito grande no país sobre a importância desta área. Há 500 anos havia os velhos do Restelo contra a hipropéia marítima. Isto é daquelas estratégias onde não vê velhos do Restelo nesta altura? Não, acho que há sempre alguns velhos do Restelo. São uma percentagem muito pequena de quem nos rodeia neste momento. Nos Açores, por exemplo, há uma tradição muito grande ligada à agricultura que acha sempre que dinheiro que não seja gasto neste setor possa ser importante para os Açores. E sem dúvida alguma. E a pecuária. E por isso há gente menos entusiástica. Mas julgo que estamos numa fase em que já temos suficientes entusiastas para que daqui a 10 anos nós estejamos numa fase muito diferente daquela em que estamos hoje. Seja nos Açores, seja em Portugal como um todo. Então este é um desafio para vencer claramente. E só vê um caminho grande no sentido de este tipo de atividades ganharem um peso cada vez maior na economia. Sem dúvida alguma. Podemos escolher não o fazer. Hoje sabemos o que é que temos que fazer, quais são os agentes interessados. Todos sabem alguma estratégia, sabemos o que é que podemos fazer. Depois pode correr alguma coisa mal e optar por não o fazermos. Mas julgo que não temos desculpa para não sermos bem sucedidos. Muito obrigado e boa sorte. Obrigado. Acabamos aqui esta conversa então. Muito obrigado.